Não tenho falado com a FITES ultimamente, não vejo razões para fazer um upgrade, lamentavelmente. Eu recordo que até há um ano atrás nós estávamos na perspectiva de subir novamente para o nível de investimento numa outra agência, que não apenas a agência canadiana de EBRS e infelizmente neste momento mantermos estáveis já é visto como boas notícias e isso já vai sendo recorrente. Achar que não acontece nada pior é uma boa notícia. E porquê que isso acontece? Porque nós não temos nem confiança, nem resultados macroeconómicos que justifiquem que Portugal volte a ser considerado para a maioria das agências como um investimento de risco mais aceitável ou de risco mais baixo, portanto, como não se encontram esses dados macroeconómicos suscetíveis de dar uma melhoria sustentada e uma previsão de uma evolução francamente positiva, como a dívida continua a aumentar e essa é naturalmente uma grande preocupação para os investidores. E como temos um nível geral de muito fraca confiança naquilo que pode ser até o comportamento político dentro do país, é natural que não haja perspectivas melhores. Mas estava a dizer que foi considerado uma boa notícia, para si não é uma boa notícia, pelo contrário? Não, para mim não é uma boa notícia. Como digo, nós deixámos o país, quando saímos do governo, deixámos o país prestes a passar para um grau de investimento em pelo menos mais uma agência, enfim, essa já tinha avançado nesse sentido e, portanto, tudo aquilo que seja continuarmos no nível de não investimento ou no nível de lixo, considero que é uma má notícia para o país. Muito obrigado. Há alguma mensagem que venha hoje deixar aqui, mas... Bom, eu estou aqui para a tomada de posse dos órgãos distritais da JTSD de Évora, é um prazer aceitar este convite e as preocupações que venho transmitir são as que têm a ver com a situação do país, com a forma como estamos a ver a evolução previsível nos próximos tempos e os riscos, porque há uma semelhança muito grande entre muitas coisas que estão a acontecer agora e o que aconteceu no final de 2010 e início de 2011. Aliás, basta olhar para as taxas de juros para termos uma medida concreta dessas preocupações e, naturalmente, vou também partilhar essas preocupações com aqui os militantes de Évora que vieram hoje jantar connosco.